Interrompemos nossa programação para a transmissão do horário eleitoral gratuito de acordo com a lei 9.171 de 1997. Dentro de alguns minutos, voltaremos com a nossa programação normal. E pra todo mundo, tem jeito de amigo, tem cuidado com ele, esse cara é um perigo. Um vizinho, um bem comportado, dos guinhos do mundo, a metade ele é culpado. Porco pilantra! Tu não me engana! Porco pilantra! Tu não me engana! All night, my God, all night, my God. Pão de seda, jaruto cubano, ele só trabalha por debaixo do pano. Vai à igreja, é amigo do pastor e é candidato a feriador. Porco pilantra! Porco pilantra! Porco pilantra! Porco pilantra! aji 1 1 1 2 1 2 1 E eu prometo que no meu governo eu irei acabar com a fome, com a miséria, com a violência Basta isso, tem que acabar Tchau Finge ser humilde, mas vive em mordomia, rouba o Estado, é cheio de regalia Vem entre as crianças, com hipocrisia, mas tem no site de pedofilia Porco pilantra Tu não me engana Porco pilantra Tu não me engana Tu não me engana Tu não me engana Tu não me engana Você é um filho da... Legenda Adriana Zanotto